A inseminação intrauterina, ela ajuda casais que têm dificuldade na quantidade de sêmen. Ou seja, eles têm pouco sêmen ou, o segundo ponto, os casais têm ciclos menstruais muito irregulares. Então eles não conseguem acertar o momento certo ou a quantidade do sêmen é muito baixa. A inseminação intrauterina, ela vai concentrar o sêmen no laboratório e coloca dentro do útero e o sêmen irá percorrer o caminho natural. Então para que uma mulher possa fazer uma inseminação intrauterina, nós devemos ter trompas normais, esse é um ponto importantíssimo. Pelo menos uma trompa que esteja permeável, ou seja, quando faz aquele exame de histerosalpingografia, tem que ter pelo menos uma trompa normal. E termos ciclos menstruais, ou seja, doutor, eu parei de ovular, então parei de menstruar. Essa paciente provavelmente a inseminação possa não ajudar ela. Ou doutor, eu tenho menstruação, mas eu tenho ciclos irregulares. Não tem problema, a inseminação ajuda você. Doutor, eu tenho alguma outra dificuldade que as trompas ou alteração aí não conseguimos. Perfeito, aí sim, talvez ela precise de outro tratamento. Então, os ciclos podem ser regulares ou não, mas ela deve ainda menstruar e ter as trompas permeáveis. E o marido tem que ter sêmen de uma qualidade não tão baixa. Quais são os pasos para a gente fazer uma inseminação intrauterina? Inicialmente no segundo ou terceiro dia do ciclo menstrual e consideramos o primeiro dia aquele de sangue abundante vermelho. Então, no segundo ou terceiro dia do ciclo faremos um ultrassom para verificar que não temos nenhum cisto, que esteja tudo normal. E nesse dia iniciamos a estimulação folicular. A estimulação dos folículos tem como objetivo que a gente tenha entre 1 a 3, no máximo 3 folículos. E a paciente irá utilizar para estimular esses folículos, comprimidos ou injeções. Em geral, são em baixa dosagem ou até combinação entre folículos e injeções, depende do protocolo. Mas são todas possibilidades. Em geral, não são injeções de altas dosagens. Por quê? Porque as injeções de altas dosagens vão produzir mais do que 3 folículos. E a inseminação não é recomendado ter tantos folículos. Bom, segundo ou terceiro dia, começa com a estimulação dos folículos, seja comprimidos ou injeções, ou a combinação de ambos. E após 12 dias, faremos um ou dois controles com ultrassom. E quando finaliza, e ele está no décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto dia, depois desses controles de ultrassom, que são iguais aos controles que você às vezes pode ter feito, muitas de vocês talvez fizeram controle de ovulação para saber como que está o ciclo, né, o ciclo de ovulação. No dia que nós chegamos a pelo menos um folículo maior a 17 milímetros, vamos aplicar uma última injeção que vai produzir o amadurecimento daquele folículo e faremos a inseminação no momento da ovulação. Em geral, você aplica esse medicamento e aproximadamente 34 a 36 horas depois daquela injeção, será o dia da inseminação. Vamos pensar, doutor, hoje estamos a quinta-feira, apliquei hoje à noite, porque hoje de manhã eu tinha um folículo de 17 milímetros ou dois, apliquei a injeção e farei no sábado de manhã a inseminação intrauterina, às vezes pode ser feita até no dia anterior, mas em geral fazemos no mesmo dia. E nesse dia, no dia da inseminação, o marido vai ter que estar presente, colhe o sêmen, vamos fazer o processamento do mesmo, ou seja, a centrifugação, concentração dos espermatozoides e seleção dos espermatozoides que são móveis, ou seja, os que estão parados, vamos deixar de lado, vamos pegar só aqueles que são móveis e vamos colocar eles dentro do útero. Isso é um procedimento muito similar a um exame ginecológico de Papa Nicolau, mas com um pequeno cateter. Esse pequeno cateter vai passar pelo canalzinho onde você menstrua, é como se fosse exatamente um controle ginecológico, só que em vez de só tirar uma amostra com uma escovinha, a gente coloca um cateter e com uma pequena seringuinha onde vai estar o sêmen concentrado que veio do laboratório, em geral fazemos no laboratório, vamos injetar esse sêmen, esse tubinho muito fininho consegue entrar até o meio do útero, perto das trompas e deixamos os espermatozoides concentrados aí do lado, ou no centro da cavidade, onde eles vão percorrer pelas trompas de maneira natural. A partir desse momento, a vida vai ser normal, também a fertilização vai ser de uma maneira natural, ou seja, o espermatozoide chega de maneira natural na trompas, que o que fizemos foi só concentrar os espermatozoides e deixá-los no lugar e no momento ideal. A inseminação intruterina ajuda a quem? A quem tem o sêmen abaixo do normal, porque a gente consegue concentrar, tem pouca quantidade, então a gente consegue concentrar, e também aquela mulher que tem ciclos muito irregulares, por exemplo, e que a gente chega no momento ideal, porque fizemos que ela tenha um folículo grande, fizemos que ela ovule no momento ideal e chegamos lá com os espermatozoides concentrados. Então, como falei no começo, tanto no sêmen abaixo do ideal, e mulheres que ovulam de maneira irregular. Os próximos passos depois da inseminação continuam sendo totalmente naturais, e após 15 dias da inseminação, caso não haja menstruação, faremos um teste de gravidez para confirmar que houve fertilização e evolução daquele embrião natural, de maneira natural, e que conseguimos uma gravidez. Segundo o médico, pode ou não orientar o uso de óvulos via vaginal de progesterona, hoje existem também comprimidos de progesterona, durante essa fase, depois da inseminação. Legenda Adriana Zanotto